Veja nesta edição, diz que denúncia registra crescimento de violência contra a mulher. Eleitores que não votaram tem 60 dias para justificar a ausência. O EPA preserva plantas ameaçadas de extinção. Espaço atrai público por causa dos serviços oferecidos. Sírio 2012 e hotéis estão quase lotados para a festividade Nazarena. Voluntários realizam mutirão de lavagem na Basílica e na Praça Santuário. As informações sobre as 11 Romarias do Sírio e Museu mostram curiosidades da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Nazaré Notícias desta terça-feira, 9 de outubro, já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de Sírio de Nazaré. Acontece hoje a abertura oficial da festividade Nazarena e a repórter Carolina Guimarães está com o diretor de procissões. Carol. Marcos, o Sírio de Nazaré se aproxima. Nesta sexta-feira já acontece a primeira das 11 Romarias, que é o traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para o município de Ananindeua. E quem vai falar com a gente sobre a organização destas Romarias é o diretor de procissão, que está aqui ao meu lado, Guto Nobre. Diretor, muito obrigada por conversar conosco. Como é que está toda a organização para estas Romarias? Bem, a organização destas Romarias está toda pronta. Se o Sírio fosse amanhã, nós estaríamos preparados. Nós reunimos com todos os órgãos de segurança, com as prefeituras da área metropolitana de Belém. E nós estamos com a procissão toda pronta para o traslado da Mananindeua. São 11 procissões, né? A que detalhes vocês ficam atentos na hora de preparar? Quais são os principais detalhes na hora de preparar essas processões para que nada aconteça de errado? Desde a localização do asfalto, de tudo, a segurança toda em si, é uma organização macro. Nós reunimos com todos os órgãos de segurança, nós reunimos com as prefeituras. Então, tentamos ver, desde a tapação de buracos, tudo nós temos que ver. Temos que ver todos os detalhes possíveis e imagináveis para que essas processões, para que as pessoas que estejam presentes nelas possam ver a passagem de Nossa Senhora. Agora, diretor, nesta sexta-feira já acontece o traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré para Mananindeua. Tem alguma novidade esse ano nessa procissão? É, realmente temos algumas novidades nessa procissão. Nós não teremos uma grande parada que nós tínhamos todos os anos no shopping na saída da cidade. Até o ano passado, como foi a inauguração do poste com o metrópole, Nossa Senhora desceu, atravessou até o shopping. Esse ano nós teremos apenas uma pequena parada para uma homenagem e continuaremos o nosso trajeto. Esperamos terminar essa procissão entre 11 horas e 11 horas e meia. E também nós esperamos já ter muito mais gente na rua, até porque é um feriado. Então, esperamos não ter menos gente nas empresas. Em compensação, nas paróquias e nas próprias ruas teremos muito mais gente. Agora, qual a previsão da chegada desta procissão, já que nós temos hoje um agravante nesse ano, que são as obras do BRT? Nós trabalhamos com 12 horas para essa procissão, mas pelas minhas contas e pelo trajeto que eu já fiz e refiz por quatro vezes, estimamos que terminaremos as procissões entre 11 e 11 horas e meia. Ou seja, chegaremos por volta das 19 horas, 19h30 ali na Inanindeua. Agora, existem outras novidades em todas as outras procissões, em alguma das 11 procissões? Com relação às outras procissões, nós trabalhamos o ano todo para tentar melhorar ainda cada vez mais para os romeiros que estarão participando dela. Temos, por exemplo, ressaltar a campanha pelo não corte da corda. No Círio 2011, foi um sucesso total com a ajuda e com o empenho de Dom Alberto Taveira. Foi um sucesso total essa campanha pelo não corte da corda, antecipado da corda. E esse ano, essa campanha está sendo renovada e nós torcemos e pedimos aos romeiros que não cortem essa corda antes do Colégio Santa Catarina. Porque no Colégio Santa Catarina, Dom Alberto estará presente para abençoar cada romeiro com seu pedaço de corda, que valerá muito mais do que um pedaço de corda cortado antes. Agora, no Círio, qual é a previsão? A previsão de chegada? É, a nossa previsão de chegada no Círio por volta de meio dia, meio dia e 30 no máximo. Contaremos com a mesma previsão do ano passado. Agora, esse ano, a Romaria da Juventude, ela está mais do que especial, né? Tem a chegada da Cruz, da Jornada Mundial da Juventude. Como é que estão os preparativos para esta Romaria? É, esta é uma Romaria que ocorrerá no dia 20, no sábado posterior da tradação. A programação começa às 13 horas na Catedral, com uma missa. Depois teremos um show grande com a banda Anjos de Resgate. Depois a procissão sairá por volta das 16 horas, com chegada para uma gramada para 19h30, na Praça Santuário, onde teremos outro show grande com o Ministério da Adoração e Vida. Ou seja, é uma procissão que nós temos uma quantidade de pessoas cerca de 18 mil a 20 mil a cada ano. E nós estimamos que este ano passe de 60 mil. Ou seja, vai ser uma procissão muito grande. Nós contamos todos os órgãos de segurança para a organização dessa procissão. Diretor, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que a TV Nazaré fará a cobertura de todas estas procissões. É com você, Marcos. No primeiro semestre deste ano, o Disque Denúncia registrou um crescimento de 20% dos casos de violência contra a mulher em relação ao mesmo período do ano passado. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. 56% das denúncias são de violência física. Foram mais de 26 mil registros, de um total de mais de 180 mil. A região metropolitana de Belém concentra a maioria dos casos. Para a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, esses números não representam aumento da violência, e sim das denúncias. Mensalmente, são registradas pela Divisão cerca de 600 ocorrências. E os agressores são, em maioria, os companheiros. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E o número para o Disque Denúncia é 180. Os médicos do Pará não vão suspender o atendimento aos pacientes de planos de saúde por um período de até 15 dias. A paralisação deve acontecer na maioria das capitais do país a partir de amanhã. Em assembleia realizada no Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, a categoria decidiu não aderir à manifestação nacional pelo aumento da remuneração paga pelos planos. Esta é a quarta paralisação nacional anunciada pela categoria em dois anos. Serão suspensas as consultas e cirurgias eletivas e os serviços de urgência e emergência não serão afetados. Sete estados já confirmaram a suspensão do atendimento em todas as empresas de saúde suplementar do país. Segundo o Conselho Federal de Medicina, os planos de saúde apresentam crescimento médio de receita de 14% ao ano, mas o reajuste não é repassado aos médicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu desde ontem a comercialização de medicamentos injetáveis à base de extratos vegetais como o chá verde. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. A medida foi tomada após a veiculação de propagandas na internet de tratamentos emagrecedores, sugerindo a utilização de fórmulas injetáveis de chá verde associadas a outras substâncias. De acordo com a Anvisa, não há estudos que comprovem a eficácia da aplicação desses produtos nesse tipo de tratamento. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral ainda deve analisar os recursos de 2.243 candidatos a prefeitos e a vereador que foram barrados pela lei da ficha limpa. Os ministros do TSE já analisaram 764 recursos. Os que tiveram a candidatura indeferida pelos tribunais regionais eleitorais, mas recorreram para derrubar a decisão no TSE, aparecem com a votação zerada na apuração das eleições. Caso revertam a situação, revalidam a candidatura e passam a poder assumir o cargo. São 6.916 pedidos de reconsideração sobre candidaturas rejeitadas pelos tribunais estaduais. Esses recursos envolvem não apenas candidatos enquadrados pela ficha limpa, mas também aqueles questionados por outros motivos. A Justiça Eleitoral acredita que conseguirá julgar todos os processos até o dia 19 de dezembro, data limite para a diplomação dos candidatos eleitos. E os eleitores que não compareceram para a votação no último dia 7 terão 60 dias para justificarem a ausência. A repórter Larissa Cristina tem mais detalhes. Marcos e os ausentes têm até 60 dias para regularizarem sua situação. O eleitor deve comparecer ao seu cartório eleitoral com os comprovantes dos documentos que justifiquem a sua ausência. No local, ele preencherá um requerimento que será encaminhado até um juiz para avaliação. O cidadão que por algum motivo não justificar a sua ausência no dia da votação, ficará sujeito ao pagamento de uma multa e ainda ficará impedido de ter acesso a serviços básicos, como prestar concurso público, retirar carteira de identidade ou passaporte. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Termina amanhã as inscrições para o processo seletivo 2013 da Universidade Federal do Pará. O edital com as regras está disponível desde o dia 19 de setembro no site do Centro de Processos Seletivos, www.ceps.ufpa.br. O processo oferta 8.569 vagas na capital e no interior. Este número representa um aumento de mais de 10% em relação a 2012. Entre os novos cursos estão tecnologia de produção multimídia e engenharia biomédica. A prova da UFPA será no dia 9 de dezembro e a dada limite para o pagamento é 11 de outubro. A Universidade Estadual do Pará preserva plantas ameaçadas de extinção por meio do herbário, que já existe há dois anos na instituição. São cerca de 1.400 amostras da floresta amazônica que envolvem frutos, sementes, plantas e flores. Desde 2010, parte desse acervo está sendo catalogado pelo herbário Marlene Freitas da Silva, dentro da UEPA. O herbário é um espaço de preservação e conservação de plantas. E para cá, para a nossa região, é preservação de plantas da região amazônica. Então, essas plantas são coletadas do campo, em diferentes pontos, localidades, dentro do bioma Amazônia. Nós procuramos coletar em diferentes ecossistemas. E essas plantas vêm para cá, recebem um tratamento e ficam desidratadas. Temos também plantas em meio líquido, temos coleção de frutos, sementes e flores. Estamos iniciando uma coleção de pólen, de lâminas de pólen. E temos também uma coleção etnobotânica. Algumas plantas são de rara beleza e de potencial ainda não totalmente mensurado. As plantas são desidratadas e coletadas no Pará, Amazonas e Maranhão. Um trabalho bem criterioso. Estamos dando preferência para lugares em que a gente não tem registro. Levamos todos os equipamentos, GPS, podão, tesoura de poda, os sacos plásticos, jornais. Tudo o que for possível para registrar o ponto em que esse material é coletado. E depois tem as etapas pós-coleta, secagem, a identificação da amostra. Até ela ser incorporada num armário, para virar parte da coleção. Pela vasta biodiversidade, o Brasil, especialmente a Amazônia, é alvo da biopirataria. Exploração ilegal da fauna, flora e recursos naturais. O herbário conserva exemplares destas e demais plantas ameaçadas. Nós começamos com uma coleção bem pequena e aos poucos nós fomos expandindo para um herbário. Mas começou, não era um herbário, era só coletar frutos, sementes e plântulas na Amazônia. Aí foi crescendo e a gente virou um herbário. O herbário da UEPA é oficialmente registrado na Rede de Herbários do Brasil e no Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Biodiversidade e Uso da Terra da Amazônia, INCT. Basta chegar aqui e agendar, a gente fica um pouco escondidinho aqui, mas é fácil. Para pedir um material emprestado, para uma aula, para qualquer outra atividade e pronto, a gente disponibiliza os dados. O índice de confiança do empresário do comércio subiu 2,2% em setembro deste ano e alcançou mais de 125 pontos. Esta foi a segunda alta consecutiva do indicador. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice é avaliado segundo uma escala de 0 a 200, na qual valores acima de 100 pontos indicam otimismo. Os três índices que compõem o indicador tiveram crescimento entre agosto e setembro, com destaque para o índice das condições atuais, que avalia a percepção do empresário sobre a situação atual dos negócios e da economia. A expectativa em relação à contratação de funcionários cresceu 3,9%, mas na comparação de setembro deste ano com o mesmo período do ano passado, o índice de confiança do empresário do comércio teve queda de 3,2%. E você acompanha ainda nesta edição, o espaço em Belém atrai público por causa dos serviços oferecidos. Hotéis já estão quase lotados para o Cílio de Nazaré. Voluntários realizam mutirão na Basílica e na Praça Santuário. E Museu do Cílio mostra curiosidades da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Um espaço no centro da cidade de Belém que atrai um público cada vez maior por causa dos serviços oferecidos à população. Estamos falando da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, também conhecida como CENTUR. Acompanhe a reportagem. A Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, ou CENTUR como é conhecida, é o maior centro de debates e manifestações culturais do norte do país. É um espaço multifuncional, salas para cursos, teatro, cinema, biblioteca pública, galeria de arte e fonoteca, além de uma área coberta de 25 mil metros quadrados, destinada a montagem de feiras, exposições, shows e festivais folclóricos. Na verdade a gente tem uma gestão de várias linguagens, sempre vendo música, dança, artes cênicas, audiovisual. Então é uma interatividade, na verdade, interação cultural, porque tem que interagir com toda a cultura, com todas as linguagens. O CENTUR é o único órgão de cultura do Estado que trabalha com todas as linguagens artísticas. São quatro andares de cultura e lazer. Aqui nesta sala funciona a catalogação, onde documentos e livros são restaurados. Mais adiante, fotos de ex-diretores da Fundação que ajudaram a fazer a história do CENTUR. A gente tenta, através de pesquisas, através de bate-papos, através de conversas, de atender mesmo, não só o artista, o usuário, os proponentes, os produtores, de uma forma geral, atender ao público da melhor forma possível. Na sala de microfilmagens, pode ser vista a forma de reprodução passível, conferindo a autenticidade documental. São utilizadas sete máquinas como esta. Mas para quem gosta de assistir a um bom filme, o CENTUR também disponibiliza, por horas agendadas, filmes para todos os gostos. Para quem trabalha na Fundação, revela um sentimento carinhoso. O Nilson Chaves, nosso presidente, sempre disse que, inicialmente, ele via como um desafio. Depois ele viu como uma missão e agora como um presente. E eu vou plagiá-lo, porque é um sentimento que eu compartilho com ele, de poder estar num lugar mágico, porque cultura é transformadora. Aqui nós temos cultura e educação, porque nós temos a biblioteca. E a gente poder lidar com os jovens e aprender a cada dia no que a gente pode contribuir para manter viva a nossa memória e a nossa história. É muito importante, para mim, é muito emocionante poder trabalhar com uma das coisas que eu mais amo, que é a cultura. O espaço resguarda obras raras. A Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, é tido um dos órgãos públicos estaduais responsáveis pela difusão e promoção de expressões artísticas e literárias do nosso estado. Com seus mais de 140 anos de história, a Biblioteca Artuviana, dentro do CENTUR, é um dos pontos de referência para quem quer conhecer mais sobre a cultura de Belém. A biblioteca tem diversos títulos e volumes de livros e periódicos sobre a cidade. O CENTUR é o maior centro cultural do norte do Brasil, com uma área de mais de 25 mil metros quadrados e é a única organização do estado que trabalha com todas as linguagens artísticas. Então, nada mais natural que você homenageasse grandes nomes da literatura, do teatro, da história cultural do estado. A partir de hoje, o Cine Olímpia fará uma programação especial com a exibição de curta-metragens paraenses, tendo como tema o Sírio de Nazaré. As sessões acontecem sempre às 18h30, com entrada franca. Entre as produções que serão exibidas estão Nossa Senhora de Miritis, de Andrei Miralha e Quero Ser Anjo, de Marta Nassar. Mãos de Outubro, de Vitor Souza, também faz parte da programação. E a programação do Cine Olímpia sobre o Sírio segue até sexta-feira. Sírio de Nazaré. Os hotéis de Belém já estão quase lotados para o Sírio 2012. Mais de 70 mil turistas estão sendo esperados para a festividade mariana. Acompanhe como a rede hoteleira da capital paraense está se preparando para receber esses turistas. O apartamento está pronto para a chegada dos hóspedes. Belém receberá mais de 70 mil turistas para o Sírio de Nazaré. 44% deles ficarão em hotéis. Neste, mais de 90% dos quartos já estão reservados. O Sírio é um momento especial para toda a rede hoteleira, porque é um evento que não é para o paraense ou para o brasileiro. É um evento do paraense e do brasileiro para o mundo inteiro. Então as pessoas estão vindo para cá, elas procuram, elas querem profissionalismo, elas querem ter suas expectativas excedidas a cada momento, a cada novo ano, a cada retorno. Isso divulga, está se propagando com uma velocidade que hoje a rede hoteleira ainda não consegue comportar. A rede hoteleira da capital paraense disponibiliza 13 mil leitos. Em 2008, existiam 78 meios de hospedagem, que resultavam em pouco mais de 5 mil vagas. Em 2012, após 4 anos, foram construídos mais 19 hotéis. E o principal, o setor se profissionalizou. Nos últimos 5, 10 anos, o profissionalismo de Belém, a capacitação dos profissionais, aumentou, assim, eu acho que 300%. Hoje, está tudo muito rápido. Hoje, você consegue, desde um passeio para a Ilha de Algodual, até um passeio de helicóptero de duas horas, em menos de uma hora, você consegue organizar toda essa logística e oferecer isso para o seu cliente. Diante do investimento, cresceu a demanda do turismo. A maioria dos turistas que visitam Belém, em virtude do Sírio de Nazaré, vem dos estados de São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro. Grande parte deles vem acompanhado da família e tem entre 35 e 50 anos. Quando são questionados se voltariam para outro Sírio, 96% dizem que sim. Os hotéis investem em novidades para conquistar os hóspedes. Aqui, além da vista privilegiada da procissão, há uma programação especial durante o Sírio. A gente oferece, desde comidas típicas da região, a gente vai ter degustação de sucos da região, que a gente só encontra aqui, vatapá, maniçoba, tacacá, toda essa culinária riquíssima do Pará. A gente vai oferecer isso para o hóspede, danças típicas, a gente vai oferecer a apresentação de carimbó, a dança do boto, que é super conhecida aqui, principalmente nos passeios de barco. A gente vai ter apresentação de artesanato, exposição de artistas da região, é tudo muito interessante. E o que você ofereceu para o turista no ano passado, esse ano é o básico para ele. Então, todo ano você tem que acrescentar alguma coisa. Nesta quarta-feira, as equipes de serviços e atividades técnicas do Corpo de Bombeiros farão vistoria nas arquibancadas montadas ao longo da Avenida Presidente Vargas. O local será utilizado para as pessoas assistirem uma das maiores procissões do Sírio, a trasladação no sábado à noite, ou a grande procissão do domingo, e os bombeiros vão fiscalizar saídas de emergência, afastamentos laterais, capacidade de público, segurança estrutural e verificar se o projeto está de acordo com as exigências técnicas regulamentares. Em preparação para o Sírio, voluntários se reuniram na tarde de ontem em um mutirão que revitalizou a pintura externa da Basílica e realizou uma grande limpeza na Praça Santuário. Para receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, funcionários de um shopping se reuniram em um mutirão para lavar as escadarias da Basílica e fazer uma limpeza na Praça Santuário. Máquinas, lavadoras e produtos de limpeza utilizados dentro do shopping foram usados no mutirão. Paralelo à limpeza, um projeto de uma marca de tintas tem o objetivo de revitalizar a pintura externa da Basílica e trazer mais cor ao Sírio de Nazaré. Para realizar o projeto, 115 voluntários participaram de aulas práticas e teóricas nas dependências da Igreja. A partir de hoje, a revitalização da pintura da Basílica já pode ser conferida. A abertura oficial do Sírio de Nazaré acontece hoje às 19h e será feita pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. A solenidade deverá contar com a presença de autoridades civis, religiosas e convidados especiais. A programação começará na Basílica Santuário e terminará no Centro Social de Nazaré. O evento também será marcado pela inauguração das novas luzes da Basílica Santuário e dos arcos do Sírio. Também serão premiados os vencedores do concurso de redação. Também haverá a inauguração do Espaço Memória de Nazaré, localizado ao lado da Casa de Plácido. Por sua importância religiosa para o país, o Sírio de Nazaré foi intitulado Patrimônio Imaterial Cultural em 2004. O Museu do Sírio de Belém conta um pouco das curiosidades desta devoção à Nossa Senhora de Nazaré. O acervo contempla a realidade histórica, cultural e artística do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré por meio de mar de duas mil peças divididas em dez coleções que vão desde a arte sacra do século XIX, a arte popular em Miriti, até o numeroso arcevo escultório de ex-votos, entre outros itens apresentados por Sírio até os dias atuais. Está dividido em dois espaços. O primeiro nos remete ao lado religioso do Sírio, onde nós estamos mostrando aqui os ícones da procissão, que é o manto, a berlinda, a corda. E no segundo momento nós temos também, nós mostramos o lado antropológico da festa de Nazaré, com a inserção, com a introdução das manifestações culturais. Pelos corredores do museu, as graças alcançadas de devotos por intermédio da Mãe de Jesus. A maioria dessas peças que compõem o acervo do Museu do Sírio foram feitas por promesseiros. Há tempo atrás nós tínhamos uma equipe que nós acompanhávamos o Sírio de Nazaré, desde a Sé até a Basílica, e perguntávamos para os promesseiros se eles estavam interessados em doar a peça para fazer parte do acervo do Museu do Sírio. E muitos deles aceitavam e vinham entregar aqui, muitas das vezes, e mediante isso nós fazíamos um histórico da peça, que passava por uma higienização, um processo de higienização, e passaria a fazer parte do acervo do Museu do Sírio. O museu retrata a história, a devoção popular em torno da celebração do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, maior manifestação religiosa do Estado e uma das maiores do Brasil e do mundo, celebrada desde 1793 na cidade de Belém, aqui no Pará. O Museu do Sírio surgiu em 1986, no subsolo da Basílica de Nazaré. Devido ao espaço ter sido solicitado, a partir do ano 2000, o museu foi transferido para o complexo Feliz Lusitânia, por entenderem que o espaço ficaria mais perto de um ambiente que remonta à origem de Belém. Mas as pessoas que chegam aqui, no museu, não vêm somente para prestigiar as peças, mas sim para rezar e refletir sobre símbolos importantes do Sírio, como, por exemplo, o manto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e a tradicional corda. Trabalhando com essa coleta de informações, com a ampliação dessas informações a partir de pesquisas e, de certa forma, auxiliando na perspectiva do restauro e da conservação desses objetos. Inúmeros artesãos colorem os festejos do Sírio com milhares de brinquedos feitos de Meriti. Vestidos, sandálias, réplicas de casas, barcos, o manto do Sírio 200, as roupas de anjinhos, vestidos nas crianças. Parte dessa preservação inicia-se exatamente com esse registro. Ao ser registrado, ao se produzir essa documentação, você está zelando pela permanência desses objetos. É uma das etapas. Outras etapas são, com certeza, a higienização, o restauro, quando há necessidade desse restauro, dessa intervenção, e o trabalho de exposição e de comunicação desses objetos. Um espaço que leva os visitantes a momentos únicos de fé e amor àquela considerada a rainha da Amazônia. E o horário de funcionamento do Museu do Sírio é terças e quintas, das 8 às 18 horas, e aos sábados e domingos e feriados, das 10 às 14 horas. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho